Queria dos homens, nesta hora que a certeza descansar-se com a gloria, nesta hora que se de novo a guerra se produzia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre, pois a nossa alegria, nesta hora se é o dor, que perdoe a profecia, quando os homens abandescem nos banquetes da orgia, nesta hora em que a criança atravessa a noite de via, tu és a nossa experiência, tu és a nossa alegria, alegria manifesta que produz radia, de uma simples e modesta que exprime e se varia, alegria nunca adosente, alegria omnipotente, que palpita para o crente e faz ver um novo ser, alegria mensalina, doce, mística, divina, que nos torna, que nos domina e nos enche de poder, tu és a nossa alegria, santa alegria, Senhor, que nos une e nos separa, e nos reputa de amor, por isso cantando sinos, temos prazer no louvor, até nas horas escuras, do afastamento da dor, cantai ao povos da terra, trazei artas e violinos, boboés, cítaras, guitarras, agonhos, símbolos, sinos, claribórdios e panfadas, poros e virgens e mártires, de meninas e meninos, cantai ao povos da terra, trazei a fêmeas, juntas, flautas, flautas, clarinetas, cielos, clarins e panfadas, e metálicas, tombeiras, e vícios dos cantores, cantai ao povos da terra, trazei pastas e fontes, pulícios, rios e ventos, rodo, árvores, enormes, alvos, milhos, corvalhados, palmas, risosos, som da noite, vozes múltiplas dos animais e das águas, das peras e dos abismos, das florestas trocadas, e do mundo subterrâneo, som da madrugada claro, estados e carros velhos, doces ruídos domésticos, talheres e louças brancas, sons de fábricas, ruídos esterares e vigoras, de bandeiras e metais, passos pesados de botas e militares eréticos, passos macios, dentes e rosadas colégiais, cantai ao povos da terra, cantai de dia e de noite, na tarde pesada e morna, na manhã ágil e fria, na frição ou na aventura, ao nascer ou na bonita, Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria. Tchau, 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 tchau Obrigado.